Olá pessoal, muito boa tarde, site Portela Online chegando por aqui mais uma vez aí pessoal, para trazer muitas ofertas e hoje uma data especial aqui também, né, porque tem sorteio pessoal, sempre quando tem sorteio, sempre é uma data especial, claro, e a gente está aqui no super sacolão e dizendo para vocês aí, compartilhar essa live, que olha só, olha o que eu consegui aqui com o Dani, um fardo, um fardo aqui da Brahma Duplo Malte, para sortear entre os internautas aí, que aqui, que espalharem essa live, né, então pessoal, vamos espalhar, vamos espalhar essa live aí, marca dois amigos, boa tarde Yara, a Yara Matos está passando por aqui também, a Sônia também chegando por aqui, olha só, gente, vamos espalhar essa live, quem ganhar a cerveja, se for de longe, né, pega e faz o seguinte, né, doa para um amigo daqui da cidade, Tenente Portela, ou daqui da, da, das cidades vizinhas que acompanha o trabalho e que vem aqui a Tenente Portela, né, para poder aí estar retirando, né, esse, esse prêmio aí para quem está compartilhando e espalhando, marca dois amigos, né, a Rafaela Menegazes também está passando por aqui, boa tarde para vocês aí, pessoal, seguinte, hoje vai ter sorteio, tá, do Vale Compras de 200 reais, tá, vai ter, se eu não me engano, são dois sorteios ou um sorteio de, 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 de 200? São dois de 200 mais dois de 400. Ah, são dois, hoje um de 200. Hoje, o Dani está me esclarecendo aqui os detalhes, pessoal, é um sorteio de Vale Compras de 200 reais aqui, do Super Sacolão, nessa campanha de 34 anos do Super Sacolão, né, aniversário aí que está sorteando, pessoal, moto, zero quilômetro, depois eu vou mostrar para vocês, tá, mas compartilha para concorrer então a um fardo aí de uma Brahma duplo molte, né, eu vou ter que levar uma dessa para casa também, né, para tomar uma cervejinha, bem descansada hoje à noite, né, tem aí o domingo, né, fazendo aquele churrasquinho, aliás, pessoal, falando em churrasco, deixa eu passar aqui as ofertas para vocês, aqui, de hoje, do Super Sacolão, e olha só como é que está o açougue, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó, salame colonial, quilo, 20,99, a ponta de peito, quilo, quilo, 14,99, aí nós temos aqui a agulha bovina, 15,49, ossinho de porco, olha só, a 13,99, coxa dorsal, o quilo a 5,99, e também tem mortadela Excélsior, o quilo a 5,99 aqui, aí as ofertas do açougue, e nós já vamos lá, eu tô com o Jonathan aqui, de motorista, aqui, nós fizemos uma gambiarra aqui, imagina, pegamos um carrinho aqui, ó, de compras, e instalamos todo o equipamento com aparelho de som e mesa de som, aqui, para nós ter uma qualidade boa de áudio, e também, para que depois o Dani aqui, né, converse com a gente e tenha um outro microfone, daí nós vamos dar um passeio aqui no supermercado, né, e deixa eu ver aqui, ó, a Rafaela Menegazi está compartilhando aqui, ó, a vontade, senhor, olha só, e aí aqui, ó, a Pamela Menegazi, marcando aqui, olha só, que legal, aí, pessoal, isso aí, ó, o Diogo Rafael, Alice também está marcando, Luciane Martins, aí, olha só, o pessoal está participando para concorrer, né, a essa saborosa cerveja, e agora eu vou passar para vocês aqui as ofertas da mercearia, antes disso, eu quero perguntar para o Dani se ele conseguiu criar a sala de vídeo lá, Dani, certinho, beleza, áudio funcionando, tranquilo, beleza, que maravilha, olha só, qualquer coisa vocês me avisem também, tá, pessoal, na padaria, olha só, na padaria, tem padaria aqui na ala da padaria, aqui no setor aqui da padaria, tem diversos produtos aqui, que estão selecionados aqui também, mas eu vou destacando aqui para vocês o leite integral dália, acho que é assim que se lê, né, o litro, né, a 13,9, aí tem o feijão, bela dica, o quilo, a 5,79, também tem o óleo de soja 900ml, a 4,89, tá aí, olha só, também tem o creme de leite LG 200ml, a 1,99, e nas bebidas, pessoal, olha só, o kit Coca-Cola e mais Fanta, 2 litros, 9,99, a cerveja Kaiser, 473ml, a 2,39, e nós temos aqui, ó, nós temos também aqui, ó, a Brama Duplo Malte, que vocês vão poder levar aí participando do sorteio, né, vamos fazer esse sorteio aí, né, de um fardinho, né, da Duplo Malte, aqui, ó, 2,99 unidade, tá, caixa com 12, né, caixinha com 12, meu, tá bom, esse prêmio de hoje aí, minha gente, olha aí, 35 reais e 88 aqui, ó, o fardinho de cerveja, que nós vamos sortear aí nessa live para quem compartilhar, para quem espalhar, para quem marcar os amigos, curte aí, tá, curte essa live aí do Portela Online, espalha, dá um like aí, né, minha gente, e o seguinte, olha só, aqui do, das ofertas que tem aqui, ó, a cebola branca, o quilo a 1,99, mas tem muito mais produtos, tem batata, tem banana, tem, ah, tomate, tem, assim, ó, esses produtos do hortifruti, eles tem que tá fresquinho, tem que tá gostoso, tem que tá saboroso, vem aqui no super sacolão, que é isso que você vai encontrar, produtos de qualidade, tá certo? E olha só, ah, no, na área de limpeza aqui, pessoal, nós temos aqui o papel higiênico do Eto, com 12 unidades, 11 com 99, né, e, quer mais aqui, o detergente minuano, 500 ml, a 1,49, o sabão em pó, ah, sabão em pó homo, 800 gramas, 7 com 59, amaciente IP, 500 ml, a 1,99. Tá aí, pessoal, eu tava aqui conversando com o Jonathan, ah, e aí o seguinte, olha só, ah, eu tenho todas essas ofertas aqui, né, aí que estão disponíveis pra você, e eu tô muito contente que nós temos aí, né, ah, essa, esse fardo de cerveja, né, que nós vamos sortear hoje, um, e é pesado esse negócio aqui, ó, uma cerveja de fundamento, online tá fazendo, né, então a gente vai trazendo muitas ofertas, eu quero dizer pra vocês, que aqui no Super Sacolão, vocês também vão ter aí, sorteio de uma motocicleta zero, zero bala, olha só, né, ela é uma motocicleta, se eu não me engano, o valor dela é de aproximadamente 10 mil reais, então assim, ó, é prêmio que não acaba mais, tem, tem, tem o, tem o fogão, tem smartphone, tem, tem forno elétrico, o que mais nós temos aqui no Super Sacolão, nós temos aqui também, ah, uma televisão, 32 polegadas, nós, nós temos também aqui, o que mais aqui, tem esses vale compras, pessoal, hoje é o vale compras de 200 reais, mas olha só, os prêmios do Super Sacolão de aniversário do Super Sacolão de 34 anos, tá, é, ah, são, são esses aí, o vale compras de 200, são dois vale compras, um sorteio hoje e o outro dia 29, tá, e no dia 5 de setembro tem outro vale compras, mas aí dobra, dobra, vai o vale compras, vai pra 400 reais, eu até tô curioso, e vou chamar aqui o Dani pra nós conversar, Dani, Daniel Carvalho, né, pessoal, vocês já conhecem o Daniel Carvalho, ah, é, tá gerenciando, vamos dizer assim, né, trabalhando na gerência da, é uma empresa familiar, o Super Sacolão, e sempre aí, organizando essas novidades, Daniel, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, se tu fez um cálculo já, porque é tanto prêmio, quantos mil reais dá de prêmio ao todo, boa tarde. Boa tarde, Sandro, boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo, então, Sandro, assim, mais ou menos por cima, tá dando mais de 10 mil reais em prêmios, né, que a gente tá sorteando nesse ano de aniversário, né, nesse aniversário deste ano, de 34 anos, então, assim, são, é um valor que a gente acha, assim, que é expressivo pra gente poder repassar isso pros nossos clientes, né, que, que depositam também aqui, todo mês aqui, né, seu, seu carinho e atenção com a gente também, né, então, acho que é muito importante a gente, de certa forma, devolver um pouco isso pros nossos clientes, né, Sandro? Pois é, e que maravilha, isso, muitos prêmios, hoje, pessoal, vai ter o sorteio de, então, de 200 reais, né, Daniel? Isso, né. São dois, né? É, na verdade, né, já é o segundo sorteio, né, desse, desse festival que a gente tá fazendo, né, o primeiro foi o, o kit churrasco que a gente fez, né, no dia dos pais, ali, no sábado antecessor, dia dos pais, e agora, como o segundo, o segundo sorteio vai, vai começar os vale-compras, então, o primeiro vale-compras de 200 reais, na data de hoje, sábado que vem, mais 200 reais, aí, no outro sábado, começa os vale-compras de 400 reais, então, são mais dois de 400, e o, e o sorteio final no dia 19, né, que a gente vai sortear a moto, o fogão, o forno, o smartphone e a TV. Pessoal, assim, e essa live de hoje tá concorrendo a um sorteio, no sorteio, quem compartilhar, quem marcar dois amigos, quem curtir, quem espalhar, quem seguiu o Super Sacolão, aí, no Facebook, aí, no Facebook, também, né, vai tá no Instagram também, arroba Super Sacolão TP. Pessoal, olha aqui, tá sendo sorteado, então, uma, um fardinho de duplo malte da Brahma, mas também eu vou sortear junto, tá, pra mais uma pessoa, uma máscara como essa aqui, personalizada, né, antiviral, certo, e quase impermeável, né, ela não é 100% impermeável, mas, né, ela retém muita, a quantidade de água, né, que, que, que se passa do lado externo, né, então, é uma máscara de fundamento, tá certo? Eu vou tá sorteando pra vocês também aí, né, junto nessa live. E é muito boa essa máscara, né, a gente usa também aqui no mercado, né, com nossos funcionários, esse, esse, essa mesma tecnologia, né, que é o mesmo fornecedor, né, da Tuelve, até, a gente pode falar dela, que é uma empresa que... Uma empresa séria, trabalhador. Série, que trabalha com a gente também aqui, né, e, olha, eu assino embaixo, é uma máscara de boa qualidade, ela não dá cheiro, né, você pode usar ela, assim, ela, tu pode usar o dia inteiro ela, tu não precisa lavar ela todo dia, então, assim, é uma máscara muito boa. É, isso de fundamento, pessoal, a Tuelve é ali na frente da escola Ayrton Senna, tá? Quero mandar um abraço aqui, acho que, acho que o, 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 o Dani vai conhecer esse nome, que é a Ana Paula Noronha Carvalho. É, a patroa. Aí, ó, viu só? Abração, Ana, tudo bom pra você? É, tava conversando com o Dani antes, né, daqui a uns dias vai ser mamãe, né, olha só que legal. Daí, ali que o pessoal tá comentando, tá participando por aqui, a Michelle tá marcando também aqui os amigos pra concorrer. Eu vou pedir pro nosso piloto, pro nosso piloto aqui, dar uma dirigida aqui nessa... E eu vou convidar o Dani pra nós ir até... Vai balançar um pouquinho, pessoal, mas não faz mal, o... Vamos indo na manhã aqui, ó, a gente vai conversando aqui, e se tu quiser ir falando aqui, o... Isso, deixa ele se posicionar um pouquinho mais pro meio pra pegar. Isso. Aí. Pode, isso, pode vir aqui na boa. Aí, aqui nós temos diversos produtos aí, né, espalhados aqui. O nosso supermercado, né, ele não é um supermercado grande, não é um hipermercado, mas ele, assim, aqui você tem em conta de tudo, né, desde o bazar, aos produtos do dia-a-dia, a mercearia, padaria, açougue. Então, assim, a gente sempre tenta ter, assim, um pouco de cada e da melhor qualidade, né. Então, assim, a gente consegue mesclar esses produtos, assim, com preços acessíveis, né, e com boa qualidade. Então, assim, o que você precisa pra sua casa, seu dia-a-dia, pro seu rancho, você vai encontrar aqui no Super Sacolão. Deixa eu só te perguntar se tu abriu aqui o... Ah, tá certo. Eu até ia te pedir, Jonathan. Bom, pessoal, eu tô incumbindo o Jonathan de fazer 1.500 coisas, daqui a pouco eu vou ter que pagar um salário pro Jonathan, né, porque eu tô ocupando ele aqui toda hora. Vamos passando por aqui, vamos chegar aqui perto do açougue. Vamos aproveitar pra falar aqui de um dos itens da promoção, Sandro, que é um dos carro-chefes das promoções de final de semana, que é o kit Coca-Cola mais Fanta, né. Eu tenho aqui também Coca-Cola mais Coca-Cola Zero, a Coca-Cola mais Sprite, a Coca-Cola mais Fanta, a laranja, o Fanta Guaraná. É um produto de excelente qualidade e um precinho especial, né. O kit com esses dois refrigerantes é apenas R$ 9,99, né. R$ 9,99. Leva uma Coca e uma Fanta, uma Coca Zero, né, é o kit Coca mais Fanta, a gente fala. Mas também tem Coca com Coca-Cola Zero, Coca Sprite, né, é um produto muito bom. Aí, pessoal, uma oportunidade barata. Tá quanto hoje só um dos refrigerantes? Ah, você quer isso? Aqui. Ah, isso. É, muito melhor, Jonathan. Assim nós vamos enxergando daqui. Olha só, o Jonathan aqui, rapaz. Pena que ele tá na SEGA lá, ele não consegue... Ele não tem retorno, né? Mas a gente tá aí aprendendo. Eu acho que tu vai pra lá, Jonathan. Isso, pode vir aqui. E aí depois a gente pode virar lá naquela ponta, naquele mesmo lugar onde a gente sempre fica, no Festival das Pizzas. Pessoal, isso é importante falar. O Festival das Pizzas aqui do Super Sacolão, minha gente, olha, vende pizza até não acabar mais. E já aqui dentro de mão, já aviso que semana que vem, vai ter novamente. Olha aí, semana que vem, Festival das Pizzas do Super Sacolão. Aqui vai virando, isso vai girando pra cá. Caiu o lenço lá. Olha aí. Um pouquinho mais. Aí, beleza, Jonathan. Aí mesmo, aqui nós temos uma visão aqui do hortifruti, nós temos aqui uma visão aqui também do açougue, né? O açougue que tá bombando lá. Como é que é o nome do açougueiro mesmo? O Fábio. O Fábio, o Fábio prepara. Rapaz, ele me apresentou esses dias atrás. Um enroladinho com um filé de carne de suíno com bacon. Meu Deus do céu. Medalhão. Porco com bacon. Medalhão. E eu coloquei na freitadeira elétrica. Meu Deus do céu. Coisa mais saborosa. Não tem mais. Muito bom. Muito bom. Ele me apresentou o tal do filé... Não, filé não. Como é que é que ele fala dessa carne? Não é filé. É... Eu acho que é filé. Essa de suíno, que é filé mignon, isso. Filé mignon suíno? É isso. Mas, cara do céu. É muito bom. Um espetáculo. Gente, estão compartilhando, estão curtindo, estão espalhando aí essa live pra gente... Quem quer tomar um fardinho de... Brama duplo malte. De Brama duplo malte, rapaz do céu. Às vezes eu dou umas patinadas, velho. Mas... Tranquilo. Mas é isso aí. É isso aí. Eu... Na verdade, assim... É uma cerveja nova, né? Que entrou no mercado agora faz um mês, mês e pouco, né? E tá fazendo muito sucesso. Porque é uma cerveja... Ela é da puro malte, né? Mas ela... A Brama diferenciou que ela... É uma cerveja que ela colocou dois tipos de malte diferentes. Então, por isso que se chama Brama duplo malte, né? É uma cerveja encorpada. Cerveja é muito boa. Eu recomendo. Pois é, pessoal. O negócio é tomar... Eu já tomei também. Não me lembro exatamente dos sabores. Porque eu tomo bastante vinho, viu, Dani? Ah, sim, sim. Agora esse friozinho também... É, cai bem, né? E vocês também têm vinho, né? Temos vinho. Tem uma carta boa de vinho também. Nacional, tem importado, né? E... Tem os vinhos mais baratos, mais excessivos. E também tem os vinhos mais requintados. É, olha só. Pessoal, o... Ofertas e oportunidades aqui de produtos saborosos tem aos montes. O que você destacaria? Olha, assim, de... Das ofertas... É, pro final de semana agora. O pessoal chega domingo, quer fazer um churrasco. Isso sim, né, Sandro? Sim, nosso carro-chefe, assim, que eu não canso de falar. Também é a nossa padaria, né? A gente tem que estar aqui na frente aqui. As tortas que a gente tem. Essa semana a gente lançou também uma novidade, que são as tortas de mousse. Torta de mousse de maracujá. Tem a... Tem a... A de... Como é que é o nome? Vamos mostrar... Ferreiro Rocher, desculpa. Tem a Ferreiro Rocher. Vamos mostrar aqui a... Vou pedir pro Jonathan alcançar uma pra nós mostrar aqui, porque... Eu acho que vamos mostrar a padaria? Vamos, vamos sim. Vamos sim. É, Jonathan, vamos... Vem, vem, vem pra cá. Vem, pode seguir aqui. Isso. Aí. Vamos aqui. Aí, vai virando devagarinho agora, devagarinho. Aí, aqui. Aí. Ótima imagem. Aqui dá pra ver bem, tá? Vamos... Ah... Podemos nos alcançar uma... Isso. Agora, eles nos alcançam uma torta de mousse da Kéuza. É Ferreiro Rocher. Estamos pegando aqui pra mostrar, pessoal, tá? É, torta de mousse, Ferreiro Rocher. É, é uma delícia, assim. E, sem falar, as outras tortas também, né, Jonathan? A gente tem, assim, ó. As tradicionais, Marta Rocha, a festinha. Ó, essa de maracujá ali que o Jonathan tá trazendo também. É maracujá trufado. Que é maracujá com recheio de chocolate também. E essa ali é a Toblerona. A Toblerona, a Ferreiro Rocher, perdão. Que é o mesmo... Que é o mesmo recheio do Ferreiro Rocher. Olha essas delícias aqui do Super Sacolão, meu irmão. Uma mais deliciosa que a outra. Olha isso, rapaz. Isso aqui você encontra aqui no Super Sacolão, né? Olha só. Quer aproximar, Jonathan? Fica à vontade. Chega mais pertinho lá. Um pouco mais pra esquerda aqui, ó. Aí, olha aí. Olha só. Se quiser mostrar... Só não pode deixar cair, Jonathan. É. Senão, aí... Aí o vídeo viraliza, né? Vai pro Faustão. É. Tá certo, então. Obrigado aí pro... Pessoal, ó. Eu insisto bastante, mas é o seguinte, ó. Uma máscara bonita dessa aqui do Portela Online. Mais uma cerveja... Mais um fardinho de latão de duplo malte da Brahma, tá? E aí eu quero ler também aqui os comentários. Eu não resisto. Eu sempre tenho que estar lendo os comentários aqui, Daniel. Eu vou ler aqui, olha só. O pessoal vai passando por aqui, vai comentando, vai falando. Olha só. Estão marcando aqui a Michelle e Melo. Marcando, marcou amigos a... O Flacimir. Rechembach também tá marcando, hein? A Ana Paula Noronha. Oi, Sandro. Obrigado. Abraço você também. Adoro essa parceria de vocês. Sou de bola, né? É uma parceria que deu certo. Maravilhosa. Eu também adoro comprar aqui no Super Sacolão. Encontro todos os produtos que a minha família precisa. Então, isso é fundamental. Para nós é um prazer, né, Sandro? Sim, a parceria já deu longa data. A gente tá desde 2018, né? Onde a gente começou. A gente fez questão, né? De entrar em contato com o Portela Online, né? Porque a gente admira o trabalho que você faz aqui na nossa cidade, na nossa região. E tem dado certo, né, Sandro? Acho que, assim, é uma parceria que deu bastante resultado para nós. Olha só, que maravilha, né, pessoal? E a gente gosta de fazer trabalho de resultado, né? E a gente faz trabalho de resultado. E por que a gente alcança esse resultado? Porque a gente procura parceiros certos. E o Super Sacolão é esse parceiro. Porque vende produtos baratos, tem produtos de qualidade, né? E sempre tá proporcionando alguma coisa diferente para os seus clientes. E isso é fundamental. Então, deixa eu seguir aqui com os comentários. A Thalia Dias tá marcando, amigos. A Cássia Dor. Boa tarde. Boa tarde, Cássia. A Cássia tava há pouco aqui, né? Isso. É. A Luciane Martins tá marcando aí, né? O Antoninho Dutra dos Santos. Boa tarde. Um abraço pra vocês. Lindo esse mercado. Esse apresentador é show aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Olha aí, ó. Que maravilha. Te elogiar ali. Ó o Daniel aí, né? Olha só. Ô, Aili. Que delícias. Uau. Estou com água na boca. Sapucaia do Sul. Vem pra Portela aqui e vem aqui no Super Sacolão. Se não souber chegar aqui, me manda um ato que eu te passo a localização na hora. Sem problema nenhum. A Franciele Bueno Rechenbach. Tá marcando os amigos. Olha só. Né? Que legal, pessoal. O pessoal tá marcando aí. Tá concorrendo. Vai concorrer a uma máscara do Portela Online. Vai tá concorrendo a cerveja duplo malte. Eu sempre me atrapalho. Eu vou falar outra cerveja, às vezes, né? Mas... Mas isso é uma maravilha. Mostrando aqui. Né? Pessoal, eu quero lembrar também pra vocês. Que no Super Sacolão também tem frango assado. Né? A preço muito baixo. Né? Sim. A gente trabalha aos sábados e domingos com frango assado, né? O que que vem no frango? Além do frango, o frango assado, ele acompanha polenta frita e farofa também. Por apenas 35 reais. 35 reais? É um preço bem barato. E assim, ó, pessoal. E o frango é muito bom. E assim, pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é um franguinho qualquer. É um dinossauro. É grande. É grande. É pra família toda, né? É assim que essas pessoas comem, tranquilo. Ah, não, eu sei porque já peguei umas quantas vezes. É muito bom, saboroso. E tem aquela polentinha junto, né? Essa polentinha frita não pode faltar, né? Ah, Deus do céu. Jonathan, vamos seguir em frente. Dá um rezinho lá. O Jonathan tá de motorista aqui, rapaz do céu. E a gente vai aqui, ó, vai mostrando e vai passeando aqui pelo super sacolão de Tenente Portela, minha gente. Olha só o pessoal aqui do Açúcar que não para, né? Aí, nesse ângulo, quase. Eu até acho, Jonathan, que tu vem pra cá. Aí depois tu volta ali naquele cantinho pra mostrar mais de perto. Isso. Olha aí. Olha só. Aí o Jonathan, rapaz do céu. O Jonathan tá contratado já. Motorista de primeira. É, aí, ó. Viu só? Viu só? Viu só a carteira. É. Daí, então, aqui nós temos diversos tipos de carne ponta de peito, R$14,99. Aqui eu vou virar um pouquinho pra pegar aqui o Daniel também. Aí. Nós temos aqui agulha de gado. De gado. De gado, o quilo a R$15,49. Também tem aqui o cíndio de porco a R$13,99. A coxa dorsal a R$5,99. Pessoal, olha essas carnes, olha só. Uma coisa mais linda, né? Um balcão bem sortido, né? Com carnes de primeira, né, Sandra? É isso aí. E aí, deixa eu largar aqui pro Jonathan. Isso. Obrigado. O Jonathan eu já falei, né? Eu vou ter que pagar um salário pra ele. Eu vou me quebrar desse jeito. Mas, Jonathan, obrigado pela força, obrigado pela parceria. Pessoal, então temos aqui uma variedade muito grande de carnes. E não é só esse balcão. Tem o balcão do lado de lá. E eu também sei que o Daniel colocou pra vender assados. Salgados, assados. Congelados. Congelados, né? Isso. É uma novidade que a gente tem aqui no mercado. Que são produtos prontos, né? Já pré-fritos e pré-assados. Então, basta você assar ou fritar em casa. E fica como ser comprado na loja, né? O Jonathan acho que foi até lá buscar uma bandejinha, né, Jonathan? Pra mostrar. O Jonathan tá aqui dando suporte pra nós, rapaz do céu. Aí, ó. E a gente vai mostrando essas coisas todas pra vocês. Aqui. E vocês vão acompanhando. Pessoal, e vão espalhando essa live aí, tá? Olha aqui. Olha aqui, rapaz. Mas o Sérgio, Márcia, Kieper. Lá de Criciomão, minha gente. Um abraço aí pra vocês. Espalha essa live aí, Kieper. Espalha aí pro pessoal, né? Pra acompanhar aqui o que tem de bom aqui em Tenente Portela. O que tem de bom, né? Nessa área de produtos essenciais pra todas as famílias aí. Então, o seguinte, olha só. Folhado de frango. Esse aqui é um dos produtos, né? O folhado de frango, né? É 400 gramas. Então, assim, pra fazer aquela massinha folhada em casa, ele é pronto. Já recheado com frango. E esse é um produto que pra fazer é muito fácil em casa. É rápido, né? Pra aquele lanchezinho rápido. Ou uma visita que chegou de última hora. Não, e o cara tá com fome e não quer fazer uma... Né? Uma novidade muito gostosa também, que é o dadinho de tapioca também. Dadinho de tapioca. Isso aqui é uma delícia, né? Pra quem gosta de tapioca. O dadinho de tapioca, você pode fazer ele tanto frito como assado. Né? Então, assim, é uma delícia. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo pronto. É só assar. É uma delícia esse pão de queijo aqui. Olha aí, pessoal. Salgados, congelados, pré-cozidos. Não, pré-fritos. Pré-fritos. Rizóis de carne. Temos também aqui... Quanto tempo? Deve ser muito rápido pra fazer, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, pré-quecer o forno. Coloca a coxinha ainda congelada. Deixe totalmente... Três a quatro minutos? Três a quatro minutos tá pronto. Olha só, minha gente. Que rápido, hein? Coxinha. Coxinha é a delícia, né, Sando? E dá muito trabalho pra você fazer em casa. Então você tem uma coisa assim, pronta. Só fritar ou assar. É uma praticidade muito boa. É uma praticidade, então, né, pro pessoal, né? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo joia? Vocês estão compartilhando aí? Vocês estão espalhando essa janela do Portela Online? Essa janela especial aqui no super sacolão aqui de Tenente Portela? Espalha, minha gente. Espalha aí essa live. Aqui, quem mais tá passando por aqui? A Simone Azulim quer concorrer. Simone, pra você concorrer a cerveja, o fardo de cerveja Brama, que é o duplo malte, tá? E concorrer uma máscara do Portela Online, tá? Você tem que compartilhar e marcar dois amigos aí, né, pra espalhar essa live. Dá uma curtida também na página do site, dá uma curtida na sua live, né? E também curte lá. Como é que é o endereço no Face? No Face, né? Super Sacolão TP. Ah, é a mesma coisa do Insta. E o Insta também, arroba Super Sacolão TP. Arroba Super Sacolão TP, minha gente, tá? E daí, curte lá também a página deles, né? E se tu ir no Insta lá, faz a mesma coisa também. É muito importante, né, Sandro, assim, pra curtir nessas páginas, porque pra você ficar por dentro das promoções, né? E uma das coisas, assim, que a gente tem escutado muito os nossos clientes, né, que nos pediram, que é pra nós fazer promoções diárias. Antigamente, nós fazíamos promoções que duravam uma semana, mas eram aqueles mesmos produtos durante uma semana. Então, hoje, a gente tá fazendo promoções todos os dias, promoções novas todos os dias. Fica ligado no Super Sacolão. Então, nas redes, você vai poder acompanhar todos os dias o que há de novidade, o que há de produto barato, o que tá na promoção naquele dia. Então, tem o dia do açougue, tem o dia da padaria, tem o dia do hortifruti, e tem o final de semana também, que o final de semana a gente faz sempre essas promoções de arrasar. Olha só que maravilha! Jonathan, dá um rézinho lá e pega pro lado de lá, Jonathan. Que nós vamos seguir por lá, vamos seguir por lá, vamos indo aqui, ó. O Jonathan vai pilotando aqui, o carrinho. Mas, gente, ó, eu quero que alguém grave isso aqui. Então, nós temos que pedir pra alguém gravar aqui, ó. Foi feito, né? Foi feito, já ouviu dizer. Tinha que pegar lá gravando nós aqui, ó. Porque, assim, é uma gambiarra aqui, ó. Muito legal, viu, minha gente? Eu adoro esse negócio. Quando tem esse monte de fio aqui, ó, né? E caixa pra um lado e de fio pra outro. Eu acho maravilhoso isso, adoro mexer nisso. Então, a gente vai fazendo e vai funcionando. Isso que é o mais... Estúdio móvel, né, Jonathan? Estúdio móvel. Estúdio móvel do Portela Online, né? E aí, claro, sem esquecer, né? Dimensional, Jonathan, que tá aí pilotando, né? O estúdio, né? Então, vamos seguindo por aqui. Vamos seguindo por aqui. Vamos ver o que que tu tem. Pra qual lado seria mais interessante nós ir aqui agora, nesse momento? Pra... Tu tem mais algum produto que tu gostaria de mostrar? Tem salame ali também? Não, vamos mostrar o salame e o carvão, né? Eu só vou passar com vocês os salames que estão na promoção. É, isso. Pode ir um pouquinho mais devagar, Jonathan, pra não balançar tanto. É o melhor produto da cidade. Salame colonial, 20,99 o quilo. Né? São... 20,99. É. Jonathan, eu acho que nós vamos ter que vir um pouquinho mais, Jonathan. Vamos vir. Vamos... Isso, pode vir. Isso, aí. Aí, pode vir, pode. Pode vir. Pode acelerar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Porque se balançar um pouquinho, o pessoal vai entender mesmo, né? Já separa um pouquinho. É, aqui, ó. Vira um pouquinho. Aí. Aí. Que maravilha, olha só essa visão. Eu fiquei com a cabeça meio cortada lá, mas não lembro nenhum, olha só. Tá? Aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu vir aqui com o... Com... Olha só, pessoal. É? Eu fiz um carreteiro de salame, rapaz, ontem. De meio-dia. Meu Deus do céu. Ah, mas vai ficar bom, ó. Cara, coisa de fundamento. E eu peguei esse salame aqui, ó. Esse é o Master. Esse aqui, o Master, né? Mas não é só o Master que tem aqui. Tem o... Tem o Bottom. Tem o Buriti também. Ah, o colonial a 20,90... Todos o mesmo preço, né, Salme? 20,99. É, aqui. Carvão, pessoal. Não pode esquecer, né? Domingo, né? Aí, ó. Chegando domingo. Lá... Será que aqui no nosso mercado, né, a gente tem, assim, uma gama de produtos muito amplos. Então, assim, tudo que você precisa pro seu churrasco, pra sua janta, pra sua casa, no seu dia-a-dia, você vai encontrar aqui. Ah, que... Tem que passar aqui no supermercado, tem que passar em outro lugar pra pegar alguma outra coisa, uma padaria, por exemplo. Aqui tem tudo. Que maravilha, que maravilha. Eu tô olhando aqui, prestando atenção nos equipamentos, ver se tá com bateria lá ainda, né? Eu faço essa... Por isso que, às vezes, o pessoal olha pra um lado, olha pro outro, não paro quieto. É porque é o seguinte, eu tô pensando em mil e quinhentas coisas. Tô pensando no meu estúdio móvel ali, com os fios e as coisas, né? E tô aqui tentando fazer um trabalho legal de mostrar pra vocês o que é fato e o que a gente vê. Que aqui tem produto saboroso, né? Produto de qualidade, né? Com preços... Preços muito bons, né? Preços muito bons aí, né? Então, vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente aqui. Acho que vamos deixar ele ir no DNA, de repente, a gente vai caminhando. Isso, isso. Pode ir lá, já. Isso, devagarinho, uma boa, que não tem problema nenhum. Isso. Aí. Eu acho que é melhor até, né? A gente vai indo assim? Isso. Isso. A gente vai controlando ali pra ficar na área de visão. E tá bem bom assim, Jonathan. Pode tocar o barco aí que... Pode tocar o estúdio que a gente vai passando por aqui. Vai mostrando, vocês vão acompanhando. E quero lembrar, pessoal. Marca dois amigos, compartilha, curte, espalha. Isso, ótimo, né? Ótimo. Mostrar aqui, ó. Espalha, tá? Que você vai estar concorrendo a uma máscara personalizada do Portela Online. Eu quero saber. E tu tem uma máscara pra botar no sorteio, tá? Coloca uma do Super Saculão também. Ó, uma máscara do Portela Online, certo? Pra você compartilhar e espalhar essa live. E também uma do Super Saculão. E o principal, né, pessoal? Um fardo. Aqui. Aí, aqui. Pegou bem. Um fardo de latão, certo? Brama do Plumato. Da Brama do Plumato. Mas que... E aqui, ó. Nós temos whisky. Nós temos vinho. Champagne. E tem um vinho barato e gostoso. Aqui, ó. Eu vou destacar aqui, ó. E o que eu tenho levado muito. É. É o Jazida. Esse é um vinho aqui feito aqui em Ametista do Sul, Sandro. É feito ali nas minas da Ametista, né? Então, eles envelhecem o vinho lá dentro das minas, né? E é um vinho de excelente qualidade. É um vinho colonial. Tem o vinho Bordô. Tem o vinho tinto seco mesmo. Tem o doce. Jazida. Bordô. É muito gostoso. Muito saboroso. Sabe aquela história que dizia assim, viu? Bom, é aquele que pinta a taça. Esse aqui pinta. É, sim. É, é uva, né? É o que o... É, sim, sim. É o vinho. É, vinho de fundamento. E assim, ó. Ah, envelhecido, como o Dani disse. Lá nas furnas de Ametista do Sul, onde o pessoal, né? Retira as pedras ametistas. Então, tem uma temperatura ambiente adequada pro vinho. E lá eles mantêm eles no envelhecimento, né? Isso, é lá. Fica até... Tá pronto pro consumo. 17 graus aqui, ó. Janto, tá nos oriões. 17 graus. Olha só. É uma temperatura constante, independente da época do ano, né? Independente se é inverno, verão, ali é uma temperatura constante. Então, por isso é um local adequado pra isso, né? Tá certo. Outra promoção, já que temos aqui na ponta, aqui, ó. Papel higiênico dueto. Esse é um papel higiênico duplo, né? De folha dupla, de extrema qualidade. Dueto aqui, o melhor preço da cidade. 11,99, o pacote com 12 unidades. Aí, ó. Mais ofertas pra vocês, pessoal. Mais ofertas aí pra vocês acompanharem. Aí tem suco trinque. Tem... Tem todos os produtos. Tem colgate, tem sorriso, né? Aqui, pasta de dente, né? Creme dental. Tem coca-cola com fanta. Tem... Tem aí salgadinhos, nescau, garrafa térmica. Aí, ó. Também tem garrafa térmica. Tem erva mate, rei verde, tem a Moura. Qual a outra marca que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Só um pouquinho. Ah, vai pegar da promoção. Olha só. Vamos ver. Essa aqui é a erva mate, sabor da natureza. É uma erva muito boa. Ela tá na promoção pra apenas R$ 8,99. R$ 8,99, sabor da natureza. Ela tem a tradicional e a com açúcar, né? Então, assim, pra quem gosta com açúcar ou não, tem os dois tipos. É o mesmo preço. É uma erva muito boa. Uma erva bem verdinha. Produto de qualidade, né? Eu vou deixar... Isso. Pra não se enroscar aqui. Deixa eu juntar aqui. Caiu aqui um produto aqui. Ah, bom. Ali nós temos os produtos aquele básico, que é chamado, né? É isso. É a cesta básica, o pesadão, que a gente chama. O pesadão. O arroz, feijão. É certo, então. Vamos lá na duplo malte? Vamos lá na duplo malte? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na cerveja. Vamos almoçar mais um pouco a cerveja e o pessoal compartilha mais. Isso. É, pessoal. Temos que compartilhar. Ele vai já sair na posição certa lá. Aí. Maravilha. Aí, ó. O próximo passo do Portela Online é comprar um carrinho de controle remoto pra botar os... pra cima e daí eu não vou precisar pagar salário pro Jonathan, né? Porque senão... É, né? Você vai dar louco. Senão daí eu vou quebrar, né? Que tal, hein? Isso. Pra lá, Jonathan. Aí. Esse é o Jonathan, rapaz do céu. Se não fosse o Jonathan aqui, ó. Minha gente. Né? E eu chorei, chorei, chorei aqui pro Dani. Dani, vem um pouquinho mais pra cá. Pra tu ficar. Chorei pro Dani e disse, Dani, vamos dar um prêmio pra essa gente compartilhar, rapaz do céu. E eu disse, não, dou um fardo de... 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 duplo malte. Pois o homem me deu mesmo o fardo aí, ó. Então, eu ganhei e vou passar pra vocês. Vou passar pra vocês. Pra vocês compartilhar. Pra vocês espalhar. pra vocês curtirem aí a live do site Portela Online. Né? E... quem tá dizendo aqui que quer concorrer, vai tá concorrendo, né? A Nair Ivone. Quem mais? Aqui a Simone. A... A Elemi. Colniza. Mato Grosso, é isso? Colniza. A Eva Silva. Tá com... Minha gente, tá todo mundo concorrendo. Quem espalhar a live aí, né? Vai tá concorrendo. E o Duny tem mais ofertas aqui. É, tem que mostrar, né, Sérgio? Fica à vontade, fica à vontade. Então, aqui, ó. Mais um produto de excelente qualidade. Essa marca aqui dispensa comentários, né, Sérgio? O Omo é a melhor marca que tem de sabão em pó. Então, esse Omo, de 800 gramas, apenas 7,59. 7,59. Olha só, Mérida. É, e é esse produto que dispensa comentários, né, Sérgio? Isso aqui é qualidade, né? Omo? É Omo, né? É, sim. É isso aí. Olha aqui, a Hilda Santana. Boa tarde. Eu gosto de comprar muito nesse mercado. Show de bola. Aí, que legal, Hilda. Vamos seguindo por aqui, dizendo que a Aline Santos tá marcando, tá concorrendo. A Altair Crespã também, aí. A Viviane Marques, né? A de Portão, aí. A Dona Nair Ivone também, passando por aqui. A Nelize Regis. Pessoal, compartilha, espalha essa live, né? E o Duny, olha só, essa cerveja aqui, ó. Essa aí, ó. 700... Isso aí dá mais que uma garrafa. Dá uma garrafa. 710 ml, quase um litro de cerveja. Cerveja da Dubilho. Uma cerveja leve, muito boa. Pra quem gosta de cerveja leve, tipo chope, assim. É especial. Que, mano, olha só. É uma dessa... É uma dessa e um tombo, né? É, o latão desse... O bom é que o latão, ele gela ligeiro, né? É, é uma balagem família, né? E ali, tu, assim, ó. Tu vai tomando... Tu sabe que eu peguei uma maniça, E isso eu fiz agora, final de semana passada. Quando eu comprei aqui a Dado Beer, tu me apresentou ela ali, o Jonathan. Na verdade, o Jonathan me apresentou, me mostrou. Há quantos meses? Há 5,99. 5,99. Né? 700 e meio. Eu pensei, digo, eu vou levar uma dessa. E aí eu já tinha mais umas bud que eu já tinha também, eu já tinha comprado. Eu pego... Eu abro a cerveja e deixo ela na porta da geladeira. Na portinha, na parte de cima, que gela mais, sabe? E ali eu sirvo, fecho. Vou pra bancada, continuo lá mexendo, olhando a televisão. Secou o copo, vou lá na geladeira. Isso aí. Ah, e tem também, mas acho que tem... É menor também. Mas tem o isopor pra essas grandonas? Mas acho que tem também. Aqui no mercado eu não tenho ainda. Tem a de 473, que é o lateral normal, e a pequena de 350. Eu não sei no diâmetro se o diâmetro caberia. Ela é maior. Ela é maior. Mas o produto é isso aí, né, minha gente? Aí a Adriele tá marcando, tá participando, tá concorrendo. Olha só, né? E vai ganhar hoje o pessoal, quem compartilhar. Como é que vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio depois? Da... O sorteio da cerveja vamos fazer depois. Vamos primeiro fazer o sorteio, então, do Vale Compras. Do Vale Compras. É, e daí vamos... Dá tempo indo pro pessoal ainda compartilhar e concorrer ainda a cerveja, né? Olha, isso aí, pessoal. Mais um tempinho. Fazer, acho que depois do final da live, eu faço. E aí... Eu faço os nomes aqui, só pra retirar aqui. Então, repetindo. Uma máscara do Portela Online, uma máscara do Super Sacolão e... Uma... Um fardo de duplo malte. Doze, né? Isso, doze unidades. Doze. Vamos fazer o sorteio, então, Dani? Vamos, então. Deixa eu buscar lá. Tá, beleza. O Dani vai buscar aqui a... O... A gente vai sortear esses prêmios, pessoal. Onde é que eu coloquei aqui, meu? Tá aqui, deixa eu pegar aqui. O Dani vai buscar a urna que contém todos os nomes, né? Daqueles que vão estar concorrendo a motocicleta. Vão estar concorrendo a vários prêmios, né? E deixa eu posicionar aqui. Isso aí. Deixa eu tocar um pouco. Aham. Eu vou afastar um pouco aqui pro pessoal poder acompanhar o sorteio. Então, vale compras de duzentos reais hoje, tá? Aqui. Dá pra ver aqui. Tem bastante, minha gente. Tem bastante gente concorrendo. Vamos trocar de lado, Dani? Fica melhor pra ti. Então, vamos fazer assim, Sandro. Eu vou... Eu vou chacoalhar aqui. Eu vou erguer aqui. E eu vou jogar aqui. E você retira... Retira um... Perfeito. Um chupãozinho. Perfeito. Ah, então vamos começar a fazer o sorteio. Só um momentinho. Então, acompanha aí, pessoal. Eu já vou deixar minha mão, ó. Tá vendo minha mão? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Vamos ver. Nós podíamos botar num ângulo que eles pudessem ver, né? Ah, sim. Aqui. Dá pra ver? Tá. É, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vou... Solteio dos duzentos reais. Ele vai começar a derramar, daí eu deixo um pouquinho e boto a mão. Os primeiros vão ser azarados. Ah. Vamos lá. Aê. Aê, peguei. Peguei, peguei. Ó, o Dani vai ver se tá valendo. Pega o microfone do Dani ali. O Dani vai me dizer se tá valendo. Ah, tá valendo, sim. Deixa eu ligar aqui. Tá valendo, sim, Sandro. Ah. Tá, sim. Pega um pedacinho de papel pra tampar os dados pessoais. Pode ser esse ali mesmo, Jonathan. Isso? Ele vai... Ele tá pros dados pessoais e mostra pras pessoas quem que é. Vamos ver. Mostrar aqui que a pessoa já vai reconhecer a própria caligrafia. É, e tem mais essa aí, viu? Ó, 200 reais em prêmio. Aqui do Super Saculão, vamos ver quem ganhou. Então, vai aqui pra cidade. Pra cidade. Tenente Portela é o ganhador. Fernando... Fernando... Bretan... Cânipel. Meu Deus do céu. Bota lá pro pessoal olhar. Ó lá, é Fernando Bretan Cânipel. Mantenha o telefone aqui. Aí depois eu já vou fazer... Vamos dizer o final do número dele aqui, ó. Final do telefone é 2702. 2702, tá? 9 e lá no final é 2702. Vamos mostrar aqui o... Vou mostrar aqui, ó. De repente a pessoa já reconhece. Ah, vai tá invertido. Vai tá invertido. Logo já vamos tirar uma foto. Mas é o primeiro nome, é Fernando. 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 O Fernando ganhou 200 reais em vale-compras aqui no Super Saculão. No aniversário de 34 anos do Super Saculão, minha gente. É isso aí, Sandro. E tem mais prêmios ainda, né? Então... Tem mais um de 200, tem mais dois de 400. Mais a moto. Tem mais a moto. A moto 8 mil. É a moto 8 mil reais. 8 mil. 8 mil reais uma moto linda, né? Até... Pena que tem aquele sol lá. Senão eu ia convidar pra nós ir lá mostrar. Mas quem quiser ver a moto, ela tá aqui, né, Sandro? Tá aqui exposta. Só chegar aqui. Pode vir e olhar a moto aqui. Todos os prêmios estão expostos, né? Então, assim, no dia 19 de setembro, além da moto, a gente vai sortear um smartphone, a gente vai sortear um fogão, quatro bocas, um forno elétrico e uma TV de 32 polegadas. Olha aí, minha gente, é muito prêmio. Vem aqui pro sacolão. O gasto pra tá concorrendo a cada 100 reais. É, a cada 100 reais você ganha o cupom pra concorrer, né? Então, e se você curtir as nossas páginas e seguir, né, o Facebook e o Instagram, a cada 100 reais você ganha dois cupons. Dobra, dobra, dobra a possibilidade. Aí, que legal, que legal. Bem, gente, ó. Quanto mais comprar, mais vai tá concorrendo. É, apresenta o caixa, né, bem simples, mostra o caixa ali que você segue nas nossas redes através do seu celular mesmo, né, e já ganha em dobro o cupom. Maravilha. Pessoal, eu acho que passamos o recado, né, Daniel? É isso aí, é isso aí. Passamos o recado. Fizemos o sorteio de hoje, vai ter próximos sorteios, tá? Vai ter o sorteio do fardo da Brahma Duplo Malte, tá? Com 12, com 12 cervejas, vai ter também... Tem que ver, Jonathan, se tu não colocou o premiado lá pra dentro. Não, tá aqui no meu rosto. Ah, tá. Porque eu vi que tinha um laxa que ele tinha colocado. Então, tá, Jonathan, obrigado, Jonathan. Tá? Dá um oi pro pessoal aqui, Jonathan. Vem cá. Aqui, pessoal. Boa tarde, internautas do Portal Online, em especial nossos clientes aqui do Sacolão. Uma satisfação vocês terem acompanhado o nosso trabalho aqui, agora. Nossas promoções e um pouco do nosso mercado. E todos estão convidados de vir nos visitar. Estaremos aqui, aguardando vocês. Muito obrigado, Sandro. Só eu que agradeço, Jonathan. Aí, rapaz, o seu... O Jonathan aqui pode dar mão em tudo que é lá, do lado de lá, do lado de cá. Tá, o escanteio, corre pra bater... Se rachar, o Jonathan bate o pênalti e corre lá defender. Aí, olha só, meu gente. E aí, eu tô vendo que tem um povo legal aí assistindo. E, assim, eu quero dar mais uma conversada com vocês e dizer que o Alerson, Alerson Patrícia Fonseca, deve ser um casal aqui, o face de um casal, tá marcando, tá concorrendo. A Nicole Cavalheiro também tá marcando aí, tá concorrendo. O pessoal que tá marcando, tá... Tá marcando os amigos, tá compartilhando, tá espalhando. Vai tá concorrendo aí, tá concorrendo aqui, ó... A do Portela online, a máscara, do Sacolão também, né. E eu vou dando uma enrolada, porque é o seguinte, pessoal. Vão olhando aí, ó... A Duplo Malte, ela tá R$ 2,99, tá. Cerveja... É uma cerveja mais suave, né. É, ela é uma cerveja suave, mas é encorpada, né. Encorpada. Cerveja premium, né, Sandro. Então, assim, ela não é aquele estilo, tipo, a da do Beer, que ela é mais leve, né. A cerveja, assim, um pouquinho... Ela é suave, ela não é aquela... Tipo o Heineken, porque Heineken é uma cerveja mais amarga, né. É, eu acho ela forte. Ela é suave, mas ela é encorpada. Ela é um pouquinho diferente. Ela é uma cerveja muito boa. Seria uma cerveja pra inverno? Sim, também. Também seria, né. Tipo, que nem aquelas bock, né, que antigamente se tinha. Ah, não, eu tomei a cerveja, mas faz alguns dias já. Ela não é uma cerveja escura, né. Ela é uma cerveja clara ainda, mas é uma cerveja um pouquinho... É uma cerveja tradicional, mas com alguns detalhes, né. É, sim, sim. Desse... É, é uma... Ela tem esse processo diferente. Isso, é uma novidade da Brahma, né, assim, que eles colocaram no mercado há pouco tempo e tá fazendo muito sucesso. Que legal, que maravilha. Olha só. Ah, bom. Bom, pessoal, quero agradecer do fundo do coração a participação de vocês, todos, tá. Eu já, já vou fazer o sorteio, né. Vou fazer o sorteio e vou postar aí pra quem vai vir ganhar, pra quem vai ter que vir buscar aqui no sacolão, né, um fardinho de duplo malte e também as máscaras que vão estar aqui com o Dani. O Dani vai entregar aqui, pra quem vir aqui a máscara do Portela Online, né, e a do sacolão, né, aquele que for sorteado, claro, né. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. E assim, né, numa mensagem final, sim, primeiramente, é agradecer a todos que participaram, que concorreram, que vão continuar concorrendo ainda nos próximos sorteios. E que no próximo sábado, lembre, vai ter novamente o Festival de Pizza aqui no Super Sacolão. Então, marque essa data, né, se prepare, porque vai ser um sábado rechado e pizza aqui no mercado. Pois é. Como você sabe, né, você já conhece, né, são pizzas deliciosas, fresquinhas, não são pizzas congeladas, são pizzas de diversos sabores, né, bem rechadas, por apenas R$ 9,50. Então, assim, ó... Minha, gente, R$ 9,50. Tem uma de R$ 15,00, que é um preço especial. É, essa... Porque ela... Ela pesou de R$ 1,2,00. R$ 1,2,00. Aí, ela é um pouquinho mais caro, R$ 15,00, eu acho, né? R$ 15,00, eu fiz essa promocional, ela... Eu, hoje, eu tenho ela pra vender aqui, né, ela no preço dela, normal, ela é bem mais cara. Ah. Mas só que é uma pizza de R$ 1,2,00 rechada, com borda, a borda é uma borda rechada, tipo pãozinha, como se fossem vários pãezinhos rechados ao redor da pizza, e que você tira dentro dela, tem catupiry e presunto e queijo, né? Então, assim, ó, é produto de extrema qualidade e muito bom. Tá certo, então, pessoal. Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu.